De volta com o Radar, e hoje a banda Subtropicais lança o disco, ou seja, esse disco aqui, produto da modernidade, no Clube Silêncio, a partir das 10 da noite, ali, na João Alfredo, disco recém-chegado da Gurizada, sendo lançado hoje. Hoje também iniciou a edição 2014 da Odisseia de Literatura Fantástica. Serão três dias com o melhor da produção da Literatura Fantástica Nacional. Livros, autores, editoras, quadrinhos, fã-clubes, RPG, música, cosplay, bate-papo, mesas temáticas, leituras partilhadas, experiências virtuais, promoções e muitas outras atrações. De hoje a domingo, no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, das duas da tarde às sete da noite, com entrada franca. Mais informações no blog odisseialitifan.wordpress.com, apareceu aí escrito. Tem também, hoje, show da turnê Conjunta Micro Macro Tour, no Tio Romy Rock Bar, em Igrejinha, a partir das 10 e meia da noite, com as bandas Tomate Seco, Sansara Voyard, Celeste, Lotus Chama e Ex. E a gente confere agora, pela primeira vez aqui no Radar, o clipe da música quase igual o da Ex. Olha aí. Trocar uma ideia agora com o pessoal da Triatrol, rapazada, que tenha agitado, não só na web, com uma série de vídeos que vocês lançaram lá, mas também feito shows regulares pelo centro de Porto Alegre. Como é que está sendo essa parada? A gente está tocando agora, a gente voltou a tocar, segundas, terças e sextas, ali no Largo Guilherme Pérez. Segundas e terças ao meio-dia. E sexta-feira, final de tarde. Está bem legal, tocar na rua é uma outra experiência, diferente de uma casa noturna, de um pub, a troca que rola, é bem legal. A gente até fala que na rua não tem diferença entre público e artista, todos são só um. Então, às vezes, tem pessoas que vêm tirar foto com a gente enquanto a gente está tocando, então é uma experiência totalmente nova e bacana, que a gente recomenda a todos os músicos sentirem o calor da rua. Cara, e ao mesmo tempo vocês estão trabalhando no virtual também, com essa história de fazerem uma série de vídeos também, jogarem na web também. A gente fez o Alto da Bronze Sessions, que a gente gravou na Praça Alto da Bronze, ali no centro, que é bem nessa vibe de levar nosso trabalho para a rua, de ocupar os espaços públicos. Mais do que dar vida aos espaços públicos, é importante levar e dar acesso à cultura, às vezes, a pessoas que são privadas de cultura, por diversos fatores. A nossa exposição na rua, ela leva a música a todos, independente de idade, de classe social. Então, é demais, é um prazer, nos alimenta a alma. Quem quiser ver vocês além da rua, agora duas palavras que a gente tem para falar, rapidinho. Uma, próximos shows, né? Tem uma série de shows rolando por aí, que eu queria falar sobre os próximos dois, pelo menos, para depois a gente falar sobre os meninos que já estão ali esperando para fazer, para dançar, e como é a participação deles com vocês. No sábado, amanhã, se não chover, em Porto Alegre Beach, tem na Usina do Gasômetro. Às quatro da tarde, junto da Bibiana Petec, vai mandar um sambinha de qualidade, e depois entra a triatlon. No domingo, a gente toca no Chill Out da Ciclos. Quem estiver na Ciclos, uma grande festa de música eletrônica, no domingo vai nos encontrar. Lá em Guaíba, né? Lá em Guaíba, isso mesmo. No próximo dia 19, a gente toca no Insano Pub, na Lima e Silva, em Porto Alegre. E no dia 27, a gente toca no evento Colaí, lá na Ilha da Pitada, um evento também de intervenção urbana, numa praça. E a gente vai estar em casa, né? Tá, e agora, cara, essa jogada, cara, de ter B-Boys com vocês, a próxima música tem esse incremento dos dois meninos dançando ali, quando é a jogada? Cara, a gente decidiu, acho que unir as coisas, assim, misturar um pouco as artes, acho que é mais isso. A gente, a triata tem uma grande identificação com a rua, né? A gente, tudo cresceu ali no centro, naquele maremoto de cimento. Então a gente sempre viu a dança, viu o rap de praça, assim, a gente cresceu vendo isso. E incorporar essa cultura junto da nossa música tem tudo a ver com quem a gente é, com quem, de onde a gente cresceu. Então a gente tá, fechou essa parceria com a Restinga Crew. Vocês vão ver os caras mandando muito aqui. Bom, não tem muito o que falar. E muitos outros shows também, a gente quer levar essa agorizada pra todo lado, que os caras, além de irmão, mandam muito. Bom, então vamos fazer um som, e um som acompanhado dos B-Boys do Restinga Crew. Borde o som, então. E você pode não entender o que está pra acontecer. Muita paz, amor e harmonia bem perto de você. Abra os olhos para a vida, hoje é o dia de se rebelar. É a questão da cinta, energia. Vamos todos cantar. Hey, hey, tinta uma hora Quem te tirou de amanhã, depois, um conto só nasceu É o que esperar, por que esperar Faça hoje tudo o que você quer Seja feliz Não deixe nada pra depois É o amigo que diz Vamos dois cantar Segura Vamos dois cantar Segura 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 Fim do mundo chegou pra mudar Fazer você pensar Será mesmo que a terra precisa queimar O mundo vai acabar E eu acredito se você me disser que quer melhorar Que ainda tenho um coração Somos humanos, todos nós erramos Mas podemos consertar Pense na vida Agora pense na vida com amor Vamos dois cantar Segura Segura Ei, ei Vamos dois cantar Ei, ei Segura Ei, ei Vamos dois cantar Ei, ei Dessa sexta e desta semana Fechamos com mais uma estreia O compositor gaúcho Júlio Manzi Acaba de lançar o clipe De Parecia Você Faixa integrante do álbum Ponto Cego Foi lançado em 2012 O vídeo foi dirigido por Gustavo Vargas Responsável por clipes de bandas como Daniel Groove Pública e as radioativas Confere aí o Júlio Manzi E o Radar volta ao vivo Na segunda-feira Seis e meia da tarde Bom final de semana pra vocês Curtam a vida Tchau, tchau